Presidente de Comissão A ne betrata assuntos justiça no Constitucionais, Joaquim dos Santos informa Comissão A finaliza a discussão do pacote-lei da eleição presidencial na entrega da mesa-presidente, a total e a agenda da plenária semana 1, onde discute. Deputado ne afirma, o Parlamento Nacional esforço máximo aturralo a alteração da pacote-lei ne, onde B ele finaliza antes do Parlamento Nacional recesso. O Centro de Votação Paralelo O centro de votação paralelo O capacitor não é você, mas depois a discussão é que a gente trabalha em balo, nós temos como um sistema de votação paralelo, nós temos o distrito de balo, nós temos o distrito de tudo, nós precisamos de uma estação ou centro de votação paralelo O órgão de decisão federal 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 O órgão de decisão federal